Último a embarcar no avião Último chegando no avião, o avião fechando já, falou meu nome lá, quase que não acordei hoje Cheguei atrasado, quase que perdi o voo, ia perder o jogo do Mengão Mas tô aqui, firme e forte, vambora Pra mais três pontos e pra ilha do Urubu Olha ali ó, o estádio olímpico que acha que é estádio de futebol Chororô, chororô, chororô Ali o estádio do Maracanã Olha o Maracanã surgindo ali ó Hoje um dos poucos dias que o Flamengo não vai jogar no Maracanã Estádio da Ilha do Urubu hoje Mas já fizemos história ali Eu tava lá no X hein Imperador, Pet, 2009 Eu tava lá esse ano também na conquista do Carioca, 34º Carioca Tô chegando aqui no Rio de Janeiro, pro jogo do Mengão Saudações rubro-negras Isso aqui é Flamengo Fiquei sabendo Que Tô até com medo aqui, tem que chegar devagar Esperando que as seguranças chegarem Fiquei sabendo que tem um Aerofly esperando pra parar os rubro-negros ali fora Será que é verdade? Meu Deus do céu Tô tenso hein, tô tenso O pessoal vai Vai me matar ali fora Pô, eu sozinho, sem segurança Será que vai chegar algum segurança pra me ajudar? Pô O negócio tá Bombando Paparazzo rubro-negros chegando sozinho no aeroporto Vou ser atacado Não tem jeito Valeu galera Até mais tarde Abraço A galera que gosta de reclamar Que é ruim de ir pro estádio da ilha É contramão Pô Saltei ali no Santos Dumont Aqui ó Aqui onde é que eu tô vindo ó Porra do sol, bonitão aqui Rio de Janeiro Aqui a Baía de Guanabara Tô vindo ali nas barcas Vou pegar uma barca E vou Pra ilha do Governador Tem mistério? Não tem Alô torcida do Flamengo Aquele abraço Tá cheio de bom pro negro aí, tu viu? Ó, vim pro lá Do outro lado pro negro Pro estádio da Ilha do Urubu Galera indo de barca E aqui eu encerro a matéria Mostrando pra vocês O visual Rio de Janeiro A gente indo pra Ilha do Governador Pro estádio do Mengão Ilha do Urubu Mostrando essa nova opção Vão ter outros jogos lá Que vocês vão ter oportunidade de ir de barca Sai cedo E de barca pro jogo do Mengão Valeu galera Saudações Rubro Negras E fica ligado Se inscreve no canal Aciona a notificação Deixa o like E mais tarde A gente tá postando as imagens do jogo E tem mais live rolando aí Abraço Galera e lembrando Último recado Quem tiver na fila sul Leste Com a pulseira sul Leste Não tenta entrar pra outra Pra ficar com o companheiro Que tá na outra fila Que tá no outro setor Não adianta Vocês estão a ponto mutuar E causar problemas pro Flamengo Vamos fazer tudo direitinho Conforme indicado Valeu